Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté S.L. Pés calcadores e suas costuras criativas Que é esse ponto aqui, ok? Nas configurações, tensão 3, largura 5, comprimento 0, ok? E aí, vamos passar na peça todinha Depois de feita a costura, ela fica assim Você pode tirar o excesso de linha de um lado e do outro Não se preocupe, essas linhas que estão no meio, assim fica a costura atrás, tá? Se vocês têm curiosidade, ó Assim fica a costura atrás, já fica até bem bonita a costura atrás, né? E assim fica o desenho na frente, a costura da frente Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar Te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com Lá você vai encontrar diversos cursos E claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples Pra que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender Então chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica E o custo é, ó, lá em cima Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto Então corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar Vamos agora fazer um ponto decorativo nessa bainha estreita Vamos ver se dá certo Cortar aqui E eu vou fazer o ponto castelo Que é um ponto mais decorativo O ponto fica assim, ó Fica bem estreito mesmo, né? Fica bem rente aqui a margem do tecido Você pode fazer esse ponto num guardanapo, num lenço E fica bem bonito também Estamos aqui, ó, na largura 5 Tensão 4 E o ponto que a gente escolheu aqui Não sei se você vai conseguir ver, ó É o ponto G Que é esse ponto aqui, ó Deixa eu ver aqui Esse ponto aqui, tá bom? Que é o tipo overlock E agora a gente vai ver se realmente dá certo A gente costurar com ele Então, primeiramente, eu vou abaixar meu pé calcador aqui E eu vou fazer um ponto no manual Por quê? Porque se a agulha bater nesse ferro do meio aqui Não adianta a gente fazer esse ponto Entendeu? Então, eu vou vir aqui, ó No manual Beleza Ela não pega, tá? A agulha não pega aqui no ferrinho do meio Feito isso Eu vou mudar aqui o meu tecido, ó Vou pegar aqui o meu tecido Vou colocar ele na lateral aqui Do jeitinho que a gente já sabe E vou costurar com esse ponto Vamos devagar Pra não dar problema com a máquina Depois a gente começa a embalar a máquina Tudo bem? Então, vamos lá Prontinho Vamos ver como é que ficou E aqui temos o resultado do nosso ponto Que a gente acabou de fazer com o tipo overlock Aqui, a parte da frente do ponto E aqui, a parte traseira, né? A parte de trás do nosso ponto, ó Tá vendo? Ele fica bem semelhante ao overlock, viu? Gostei desse pé calcador Fica bem semelhante ao overlock Dá pra simular bem com o ponto tipo overlock, tá vendo? Fica bem legal mesmo Esse pé calcador me surpreendeu Vai ficar assim Tamanho 10, ó Esse é o tamanho E a gente vai pegar o viés e encaixar aqui Tá vendo que ele tem duas partezinhas aqui Pra você encaixar o tecido Então, você vai colocar o tecido assim Vai colocar de baixo Vai colocar uma parte do tecido na parte de cima E uma parte do tecido na parte de baixo Se ele ficar assim, ó Você vai tentando encaixar e ele não encaixa Você abre mais E até você conseguir encaixar o viés Sem precisar fazer esforço E ele fica assim, ó Por dentro, ó Aqui, no meio, você vai passar o tecido E aí, a gente vai vindo Puxando, ó Vai ir Colocando o viés Vai puxar aqui Um pouco E ele vai ficar com um dedo pra assim Pra fora do pé calcador, tá? Você vai passar a agulha aqui E vai sobrar um pouquinho ainda de viés aqui, tá? Não se preocupe que esse viés a gente vai cortar Ok? E é só isso que você precisa fazer Aqui você vai passar o pano, ó Você vai colocar o pano aqui no meio, ó Assim E vai começar a costurar Entendeu? Vamos lá pra máquina que é mais fácil Pra mim falar pra vocês Aqui, o viés já tá pronto pra ser costurado Só vou encaixar na máquina Já estamos aqui na máquina E aí, eu vou colocar o pé calcador assim Desse jeitinho Abaixar o pé calcador E está pronto o meu O meu pé calcador pra costurar E aí, eu vou colocar o tecido bem Rente aqui Do jeitinho que eu falei pra vocês naquela hora Vou abaixar o meu pé calcador E eu vou colocar a agulha Aqui pra dentro, tá? Eu vou fazer um ponto reto Pra vocês verem Pra você ver como que fica Como eu tô costurando o viés de algodão E um jeans Eu vou colocar tudo no 3, tá? Largura, comprimento, tensão Tudo no 3 ponto reto E eu vou costurar Ele fica com a costura Muito perfeita, ó Tanto de um lado Quanto do outro, ó A costura fica impecável, ó Não sai Tá? Fica bem perfeita A costura E você pode usar o viés Esse tipo de viés Em qualquer peça que você for fazer Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí